Temos aqui um escaneamento com a OmniCam no Serec Connect. Podemos ver que no lado lingual da imagem há artefatos ou áreas indesejáveis. Com a ferramenta para recortar, que obtemos através de um clique com o botão direito do mouse no ToolBagel, podemos cercar e recortar essa área. Iniciamos o perímetro a ser recortado com um clique duplo, marcamos os pontos de apoio da área a ser delimitada através de cliques duplos e fechamos o perímetro num ponto de partida com o clique duplo. Confirmamos o recorte com o sinal de verificação e temos essa parte do nosso modelo corrigida. Eliminamos a fonte do artefato e escaneamos novamente essa área. O software a insere corretamente. Solta-se. E aí Obrigado.